E aí galera, beleza? Salve, salve, Rise Game na área com mais um vídeo aí pra vocês. Bora lá então apresentar um modzão top aqui, lançamento aí do canal Bob Tutoriais, MB Actros 2022 barra 2023 aí, tá? Esse caminhão tá bem top, são vários acessórios, vários skins. Lembrando aí, o mod tá com preço promocional, parece que até hoje, o link do vídeo do Bob, onde ele apresenta esse mod, vai tá na descrição aí, tá ok? Puxando aqui a concessionária, a gente vai vir aqui na Mercedes, né? Concessionária de modos, ele vai aparecer aqui pra vocês, aqui ó, nesse slot aqui, né? Então ele tem uma cabine, tá? Tem vários opcionais de chassi, inclusive chassi rebaixado, chassi 8x4, ele tá compatível aí com três sons a princípio do Rafa Sound, o mod tá sendo enviado já pra quem já tá adquirindo, tá? Com ele, quem comprou na pré-venda e quem já estiver comprando agora vai tá recebendo, parece que até hoje ele tá custando 20 reais aí o mod, tá? Atualizações gratuitas, mod aí já 100% compatível com o multiplayer, tudo bonitinho aí já na 1.48, belezinha? Então aqui você tem aqui os motores, né? As transmissões, o painel, né? Aquele painelzão digital padrão desse modelo. São várias skins aí, como vocês podem ver, ó, eu tô usando essas 65 anos aqui da Mercedes, né? Que ela é pintável, bem legal, ó, pra você deixar aí com a sua cara aí. E tem várias skins aí de empresas também, tá? Que vocês podem fazer aqueles conjuntão top, belezinha? Então tá bem da hora aí o mod. Opcionais aqui, galera, vamos lá, você vai ter aqui aquela, o xenon azul, né? E o branco, a placa do Mercosul, a pintura ali na grade, você pode escolher se você quer ela no cromo, pintável, preta, né? Tá bem legal. Aqui você tem o para-choque, que você pode tá mudando também, a grade, a logo da Mercedes ali, você pode tá mudando também, se você quiser. Pode colocar ela pintável, preta, cromo. Aí você tem aqui os opcionais de antena PX, as corujinhas, tem como colocar dos dois lados. Aqui você tem os adesivos dos nomes, e você tem aqui, nesse domezinho, você colocar a bandeira, né? São quatro opcionais de bandeira, lá dentro da cabine. E aqui você vai ter os adesivos aqui, já conhecidos ali dos modos do Bob Tutoriais, são vários adesivos aí, então, ok? Nesse dome você põe as cornetas, aqui vai ser o climatizador, tem vários opcionais aí de clima. Ou seja, aí pra você colocar aqui o defletor, né? Defletor o aerofólio, e aí se você coloca o defletor no teto, aí você vai ter aquele opcional que tira as cornetas, né? Eu não sei se em alguma futura atualização eles vão tá colocando o opcional de ter o defletor e ter as cornetas aqui, né? A gente aguarda aí pra ver futuramente. Então, aqui a gente tem aqui a lateral aqui do paralama pintável, tá? Que você pode tá colocando, bem legal. Aqui é o foguinho, nesse primeiro domezinho aqui é a saia lateral, você pode deixar ou tirar. Aqui são os escapes, com vários opcionais de escapamento aí, tem ponteira, tem o diretão dos dois lados, de um lado só. Tem o escape triplo também, do lado de cá também, próximo ao tanque. Vou mostrar aqui pra vocês, aí bem legal, tá? Aqui nesse dome são os tanques, vários opcionais de tanque aí, você pode tá colocando, tá? Um monte aí de tanque aqui, nesse domezinho aqui é o rodoar, né? Pra quem gosta aí de tá usando o rodoar. E aqui você tem os opcionais dos paralamas pintáveis, preto, cinza, bem legal aí. Cortado inteiro, lameiros, a placa, né? Do mesmo que eu sou ali, as lanternas, tem um monte de opcional de lanterna aí também. Modozinho tá leve, tá, galera? Tá rodando de boa aí, a gente tá gravando aqui no mapa sul do Paraná. Aqui tá as escadas, e aqui você tem alguns opcionais de prancha. Aqui nesse domezinho você tem como colocar dois opcionais de foguinho. E aqui você tem os adesivos na parte de trás da cabine, que são vários. Além disso, tem também o opcional dos tanques extras aqui, que vocês podem colocar, tá ok? Na interna do mod, vocês vão ter aqui os acessórios de cabine da SS. E também você pode colocar os abajures aqui, se vocês quiserem. Nesse domezinho aqui você vai ter o adesivo de canto, pode colocar também. E é isso tudo aí, tá ok? Então, modizão bem top. Galera, quem quiser tá adquirindo, é só tá aí na descrição do vídeo aí. E assistir lá o vídeo do Bob Tutoriais, onde ele explica, quando ele fala lá sobre o molde. Já parece que quem tá adquirindo esse mod, tá tendo um desconto também na compra de outros molds dele lá. Então, chame ele lá no WhatsApp, troca ideia, lembrando, os molds do Bob Tutoriais estão todos na 1.48, funcionando de boa aí. Com o multiplayer, já com a tag vinha de molde opcional, beleza galera? Então, vamos rodar com ele aqui um pouquinho, pra vocês darem uma olhada. Espero que vocês curtam aí, um videozinho rápido mesmo. E a gente tá meio off esses dias aí galera, porque a gente tá muito atarefado aqui de trampo. Então, não tá tendo como a gente fazer live. Estamos chegando muito tarde, cansado, então o canal tá meio parado esses dias, mas logo logo o Val tá ativo aí. Vamos ver se a gente posta uns videozinhos hoje aí, pra galera tá assistindo, beleza? Então é isso aí, rodar um pouquinho pro mod aqui. Tamo junto, Rise Gamer valeu e eu fui! بيida e eu fui! Meio é bem, alguém vai te ensinar aí, eu fui! Meio é bem, gelat. Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.